Começou hoje em São Paulo a maior convenção de tatuagem do mundo. É um mercado que só cresce, viu, Márcia? O Brasil ocupa hoje o terceiro lugar no ranking mundial de estúdios de tatuagem e colocação de piercing. Perde apenas para os Estados Unidos e para a Holanda. Pode esquecer o look. O desfile aqui é de uma moda que invade corpo e alma. Quase tudo tem sentido. Eu tenho essa aqui, que tem significado. Essa tatua que eu fiz, eu mesma desenhei ela. Seria o que eu penso sobre a vida, sobre tudo que já aconteceu comigo. Então ela é bastante detalhada. Com ou sem cor, imagens abstratas ou figuras realistas de animais. Leão, onça, tigres, etc. Tem o fine line, que são tatuagens delicadas, que tem mais tendência floral, o traço mais fino. Isso é mais famoso entre as mulheres. Isso sem falar nas tatuagens que alertam para alergias e doenças. São as tatuagens de segurança. Então as pessoas, elas estão, um exemplo, quem tem doença crônica, diabetes, hipertensão, elas estão fazendo tatuagens de segurança para se caso acontecer alguma coisa na rua, elas possam se proteger. Este ano, a Tattoo Week reúne em São Paulo 5 mil tatuadores e profissionais especializados em piercing. São expositores do mundo inteiro, distribuídos em 600 estandes, para revelar novidades. Essa máquina aqui foi importada dos Estados Unidos. Se for o tatuador, por algum motivo, causar a lesão na pele do tatuado, ela vai amortecer e recuar a agulha, evitando essa lesão. Enquanto o negócio vai ganhando cada vez mais proporção, o número de profissionais também não para de crescer. A procura por cursos de especialização na área triplicou nos últimos três anos, segundo a Escola Nacional de Tatuagem e Piercing. Gente que investe mesmo e que muitas vezes dedica a vida a essa arte. Fernando acabou de chegar da Alemanha, onde participou de uma convenção com profissionais renomados do mundo todo. Quando a gente sai para visitar outros países, a gente consegue ver o quanto que o nosso povo tem um potencial muito grande de técnicas, de trabalho, de criatividade. Dá pra ver. De fato, é um país que valoriza estampar originalidade no corpo. E quem ama mesmo encontra sempre um espacinho a mais. E aí, ainda cabe mais uma aí? Caba aí. Nem que for por cima das outras que já fez. A sua fonte segura de informação cada vez mais perto de você. Baixe agora o aplicativo do SBT News. Selecione o que é mais importante e receba notícias personalizadas. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, 24 horas por dia. A informação em tempo real, na palma da sua mão. E aí E aí E aí